O chefe da folia, pelo telefone, mandou me avisar Angelus, a tua história exa O posteiro São Pedro do Rio de Janeiro foi fundado em 1590 por dois monges vindo da Bahia Frei Pedro Ferraz e Frei João Porcalho Chegaram inicialmente no que hoje é a Praça XV Depois chegaram na ermida de Nossa Senhora da Conceição situada no Morro da Conceição que a partir de 1602 passou a ser chamado de Morro de São Bento porque o governador-geral Francisco de Souza trocou a água da capela de Nossa Senhora da Conceição por Nossa Senhora do Monserrat Uma devoção espanhola, padroeira da Catalunha Felipe II governa Portugal e Espanha portanto, ao período da União Ibérica de 1580 a 1640 os portugueses da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição aborrecidos com essa mudança de orágua tomaram a imagem, a padroeira e levaram para o atual Morro da Conceição No canto gregoriano nós cantamos diariamente em diversos ofícios mas sobretudo aos domingos às 10 horas temos a Missa Solene então, com parte em português e o parte gregoriano o canto em latim e aí Tchau.